Pronto, nada mais legal do que brincar, né? Na chuva. Com essa chuva, na chuva não. Hum, mas folgado assim não dá, né? Hein? Olívia. Vem, Olívia. Também deitou. Também deitou. Também deitou. Segurou, ratinha, vai? Hum? Hein? O ratinho tá seguro. O ratinho tá seguro. Cuidado pra não se machucar. A gente não quer nem se machucar. Mas vocês duas são folgadas. Vocês estão folgadas. Hein? É porque tá chovendo. Hum? Pronto, ó. O ratinho fugiu. O ratinho fugiu. Opa! 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 Mas olha só que não é folgada aqui. Olha, olívia. Essa cara linda. Olha essa cara linda. Olha essa cara linda de cenelo aqui. Feliz Natal, amor. Feliz Natal. Até que não dá. Vem cá, ó. Ó. Olha pra cá. Olha pra cá. Mata essa cara linda. Feliz Natal, mamãe. Eu vou lá. Jornal. Mata essa cara lá.